Obrigado. Você já previa isso? Você conhecia o Co-Walker, serviu com ele? Muito tempo atrás, quando o navio afundou e a Oroa ficou no escuro, minha unidade veio fazer reconhecimento. Nosso helicóptero foi derrubado por drones. Só sobrou você. Tem mais de nós espalhados pela ilha. Nós somos de menor número e arsenal. E cercados atrás de linhas inimigas. Tenho ditado sobre os caracadistas. Por definição, toda vez que salto, estão cercados. Apararam os homens. Não sei não. Não sei não. Não sei não. Apararam os homens. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Vem comigo. Tchau. 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 Vamos lá. Tchau. 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 E aí 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 E aí